Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos falar sobre o Honda Fit versão EX-L 2021 por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em nosso canal vá nessa parte onde está escrito inscrever-se clique e se inscreva em nosso canal nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Honda Fit EX-L 2021 pode ser comprado nas cores branco tafetá branco estelar prata platino cinza bário ou preto cristal e o Honda Fit EX-L 2021 chega com motor 1.5 com 4 cilindros aspirado este motor tem 116 cavalos de potência coetanol e 115 com gasolina tem 15,3 kg força metro de torque coetanol e 15,2 com gasolina faz em média 8,3 km por litro na cidade coetanol e 9,9 na estrada enquanto que o Honda Fit com gasolina é 12,3 km por litro na cidade e 14,1 na estrada acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 172 km por hora as medidas do Honda Fit EX-L 2021 são comprimento 4,9 m entre eixos 2,53 m altura 1,53 m largura 1,69 m tem um tanque de combustível para 45,3 litros a capacidade do porta-malas é de 363 litros vem com freios a tambor na traseira rodas de 16 polegadas transmissão CVT de 7 velocidades direção elétrica principais itens de série do Honda Fit versão EX-L 2021 são para-brisa degradê limpador do para-brisa tipo Fat Blade limpador do vidro traseiro antena na parte traseira do teto lanterna traseira em LED Black Light câmera de macha-ré multivisão retrovisor elétrico na cor do veículo com luz, indicador e direção retrovisor com rebatimento elétrico conjunto óptico Full LED faróis alto-baixo LED e lanterna em LED DRL em LED farol de neblina grade frontal com acabamento Black Piano e detalhes cromados maçanetas externas na cor do veículo abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna vidro verde com filtro UV ar-condicionado digital Full LED touchscreen apoio para o pé central multimídia de 7 polegadas multi touchscreen interface para smartphone AP CarPlayer Android Auto mais GPS com navegador quatro alto-falantes dois dianteiros e dois traseiros dois tweeter apoio de braço em couro Bluetooth com chamados HFT no volante com função voice aviso sonoro de cinto de segurança para motorista e passageiro banco do motorista com regulagem de altura coluna de direção ajustável em altura e profundidade console central com porta-copos desembaçador do vidro traseiro encosto cabeça para todos os ocupantes iluminação interna do porta-malas painel de instrumento com computador de bordo multifunções para sóis com espelho para motorista e passageiro piloto automático cinto de segurança traseiro de três pontos para todos os ocupantes porta-objeto nas portas dianteiras porta-copos na saída de ar condicionado porta-revista atrás dos bancos dianteiros do passageiro e motorista revestimento dos bancos em couro exclusivo sistema de configuração dos bancos tomada de 12V vidros elétricos volante multifuncional com acabamento em couro detalhes internos na cor prata acionamento dos vidros elétricos com função auto para motorista e passageiro faróis com acendimento automático regulagem de altura dos faróis seis airbags frontais laterais e de cortina sistema de tração e de estabilidade assistente partida em aclive chave tipo canivete com controle de abertura e fechamento das portas sistema ABS e EBD sistema imobilizer trava de segurança central dos vidros passageiros trava de segurança nas portas traseiras travas elétricas com travamento automático acima de 15km por hora ISOFIX estrutura de deformação progressiva e sistema de alerta de frenagem de emergência o Honda Fit XL 2021 sai a partir de 92 mil reais então é isso aí pessoal eu quero ler a sua opinião a respeito do Honda Fit versão XL 2021 a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Honda eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em nosso canal dá uma curtida aí no YouTube ok nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade brigadão e aí no YouTube e aí no YouTube e aí no YouTube eu vou deixar e aí no YouTube Obrigado.